Assista agora no APTV, Receita de Família. Oi gente, eu sou a Andrea Nakamura do Dica da Naka. Vânia, obrigada pelo convite mais uma vez. Trouxe hoje uma receita muito gostosa de pastelzinho de chocolate com recheio de coco. Vale a pena conferir. Para o pastelzinho de chocolate com recheio de coco vai precisar Ingredientes para massa 1 xícara chá de chocolate em pó 1 xícara chá de leite em pó 1 xícara chá de leite condensado Ingredientes para o recheio 1 lata de leite condensado 4 colheres de sopa de coco ralado E 1 colher de sopa de manteiga sem sal E para começar vamos iniciar pelo recheio. Vou colocar na panela O leite condensado O coco ralado E a manteiga Agora é só mexer, misturar bem E em fogo baixo misturar até desgrudar do fundo da panela E como na televisão é tempo Então eu já tenho um pronto aqui o recheio Ele vai ficar nessa consistência Bem grossinho E para fazer o recheio tem que estar friozinho mesmo, tá? Agora eu vou colocar a luva para a gente poder começar a massa Aí em casa se você não tiver a luva Não tem necessidade Pode fazer como você quiser Bom, vou colocar primeiro o leite em pó Chocolate em pó Se aí em casa você não tiver o chocolate em pó Pode fazer com achocolatado A única diferença É que o achocolatado ele vai ficar um pouquinho mais doce E o leite condensado é aos poucos Mexendo Até dar o ponto O próprio calor das mãos vai ajudando a dar a textura na massa Gente, essa massinha vai render aproximadamente 24 pastéis Então veja que rende bem O leite condensado você vai acrescentando aos poucos Até dar o ponto Pode ser que precise mais do que a quantia necessária A massa já está no ponto Ela fica assim, bem brilhante Desgrudando das mãos Ó gente, agora é só pegar a massa Uma pequena porção da massa Colocar envolvida entre duas folhas de plástico Se você não tiver plástico em casa Pode fazer no papel manteiga E abrir Até ela ficar bem fininha Aqui eu vou usar Tá bom, lá Tira assim, ó Pra ele não ficar grudado no plástico Aqui eu vou usar um aro Na medida de 4 centímetros de diâmetro Vou cortar aqui Se você não tiver um aro em casa Pode usar uma borda de uma xícara ou de um copo Que você tiver aí Eu vou usar um aparelhinho Pra poder fechar Que é esse daqui Ele ajuda a fechar O pastelzinho Fica bonitinho Colocar o recheio E fechar E fechar E pronto Olha só o nosso pastelzinho Olha, eu fiz com o aparelhinho agora, né Vou fazer sem o aparelho Pra você ver que dá pra ser feito Com o que você tiver em casa Vou abrir a massa novamente Cortar com o aro Coloca o recheio Olha o recheio Eu sugeri fazer o de coco Mas se você quiser Pode fazer com doce de leite Pode fazer com brigadeiro branco E olha só É só fechar assim Como se estivesse fazendo um pastelzinho Com o próprio dedo Dá uma apertadinha na lateral E pronto Olha só E agora não precisa assar Não precisa fritar Ele está prontinho pra servir Agora olha só Já está pronto E é só servir Vamos experimentar? Essa é a melhor parte, não é? Hum Hum Ficou uma delícia Espero que vocês tenham gostado Em casa Se ficou alguma dúvida É só entrar lá no site Da APTV Ou lá no meu canal Dica da Naca Lá vocês vão encontrar Muito mais receitas Dicas Bem gostosas Pro seu dia a dia Obrigada, Vânia E até a próxima Tchau 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 Obrigado.